Vamos tocar resistência então? Então vamos lá de resistência, já que ele falou em resistência Vamos lá de 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 resistência O defeito que te oprime São frutos de várias desoluzões Resistência que não te esclarece Já que afundem suas decisões Vou peguir e não há dinheiro atrás Tomando suas forças, suas realizações Jamais estou Tem alguém Que não olhe o seu valor É o preço pro Jamais se ausentou Ação Nem ação Em organização É o suficiente Os fatores Que não estima são São o normal Naquilo das concepções Pode apenas Fase o seu bem Também Com o seu jogador vai soar Tudo já vai apagar Seja uma gasteja Tentando rastejar De uma mala que eu te canso ou de calor Me odeia Que estourou Se deixa poder por opiniões Que muitas vezes é o que te faz regrir Segue reto em suas decisões E não fazer o que te faz cair Resistência que não satisfaz Segue a fonte em suas decisões Poder ir e não olhar pra trás Toda do seu asco as realizações Quem ordenou Quem estourou Que é construção Que é construção Quem ordenou Quem ordenou Quem ordenou Quem ordenou Quem ordenou Obrigado.